A FamaTV está hoje à conversa com o jovem designer Famalicenso, Gonçalo Peixoto, que recentemente teve as suas criações expostas numa das maiores passarelas do mundo, Fashion Week de Milão. Ele está connosco. Bom dia, Gonçalo. Olá. Em primeiro lugar, diz-me qual é que foi a sensação de ver as tuas criações expostas numa plataforma gigante como esta. Olha, foi ótimo. Isto era algo que eu queria já há muito tempo para a minha marca. É normal. Nós temos uma base pequena em Portugal de compradores realmente de moda e que consomem moda. E por isso esta internacionalização é algo quase obrigatório para uma marca. Para conseguirmos sustentar e crescer. Por isso foi incrível. Foi uma sensação de ver cumprido. Com a minha idade, fazer uma semana de moda internacional é realmente algo incrível. E pronto, todo o trabalho e o esforço realmente culminaram num desfile. Com certeza. Ainda és muito jovem, como acabaste de referir. O teu percurso já deu algumas provas. Diz-me o que é que te levou a começar a criar e a sentir-te inspirado. Olha, eu sempre gostei muito de fazer aquelas coisas que os dias anos gostam de fazer. De ir às compras, de ir para fábricas de tecido, de pegar em tecidos, começar a cortar, começar a fazer criações. E esse foi o meu início, na verdade. Eu gostava muito de ir com o meu pai às compras, eu gostava muito de ir com a minha mãe às compras. Eu tinha uma tia que era costureira e gostava de passar às tardes com ela, a cortar tecido, a brincar, a tentar cozer. Pronto, e olha, cresceu assim uma vontade e quando temos realmente que escolher o que é que podemos fazer para o futuro, eu achei que faria todo o sentido. Qual é que são as tuas influências em termos estéticos? Olha, eu quando estou a criar, ao contrário de muitos designers, ou de quase todos os designers, eu não me pego só numa referência de algo, ou seja, há muitas designers que gostam de pegar em alguma referência ou alguma exposição que viram, alguma viagem. Eu tento que seja um todo, eu tento que todas as coleções sejam o Gonçalo Peixoto, tento que tudo seja um bocadinho o beber de muito e de tudo que eu vejo, de viagens, de conversas com amigos. Muitas das vezes uma ideia, uma conversa entre amigos e amigas é um tema para uma coleção. Por isso, eu na verdade vejo inspiração em tudo, desde o modo como as pessoas falam, ou com os comportamentos humanos, ao modo como as pessoas interagem, até isso para mim me dá inspiração. Como é que foi? Tiveste algum feedback sobre a aceitação da tua desfile? Sim, sim, olha, foi ótimo. Infelizmente nós não pudemos estar em Milão a gravar o desfile por razões óbvias e por isso foi tudo feito cá em Portugal. A equipa foi portuguesa, foi tudo produzido por nós e depois enviámos o desfile final para Milão e o feedback foi incrível. Acho que era realmente aquilo que eu estava à espera. As pessoas gostaram realmente do produto, do trabalho. Acho que foi uma coleção bem conseguida em vários termos. Num termo de desfile, em termos comerciais e isso também depois nos dava o feedback de clientes que nós já tínhamos em Milão. Ou seja, Milão e Itália não nos eram um país desconhecido, nós já trabalhávamos imenso com o mercado italiano e por isso o feedback dos nossos buyers e dos nossos compradores que compram já a marca foi incrível. Os teus passos estão definitivamente, os teus primeiros passos estão firmados no mundo da moda. Diz-me o que é que esperas ou se tens já alguma coisa programada para o futuro? Olha, eu agora, primeiro, estamos aqui um bocadinho num momento de incerteza, todos nós, em todas as áreas, infelizmente, mas eu espero que quando as coisas abrirem que a normalidade volte e que nós possamos voltar a reagir, voltar a interagir entre pessoas porque isso também nos faz falta e a mim também me faz falta por vários motivos e a moda também é um consumível que é necessário se nós sairmos de casa, não é? A não ser que, eu também tenho, que seja um tipo de roupa um bocadinho menos de sair, mas isso também é preciso, por isso agora o meu desejo, o meu objetivo para 2021 é realmente que as coisas melhorem um pouco, que as coisas melhorem muito, que nós possamos sair de casa e possamos todos andar a comprar roupa e a vestir-nos para as festas, que não existiram nos últimos dois anos. E sei que a pandemia influenciou, de certa forma, as tuas criações. Completamente, sim. Eu quase que fiz uma segunda marca e eu percebi que com a pandemia havia realmente uma necessidade de transformar, de perceber o que é que estava mal e o que é que podíamos mudar. E então eu sentei-me no princípio da pandemia e pensei, o que é que posso fazer a partir daqui? O que é que eu posso construir? Como é que eu vou manter uma marca que não vai ser comprada? E por isso tudo o que eu tentei fazer foi criar coleções mais acessíveis, porque realmente só temos, neste momento, ou durante a pandemia, estávamos a trabalhar para o mercado que é o mercado português, que é um mercado que não consome moda, pura e dura ainda, ou muito pouco, e não como eu desejava e precisávamos para aguentar uma marca. Por isso foi tentar dar a volta por cima, foi tentar construir e fazer coleções um bocadinho mais acessíveis para chegar a mais pessoas. E correu muito bem, realmente a situação foi excelente, a marca cresceu 300% o ano passado, que era algo que eu jamais esperaria num ano de pandemia, por isso foi um ano ótimo para a marca, por isso é só que se mantenha. Gonçalo, foi um prazer falar contigo. Obrigado. Muito obrigado e boa sorte no teu futuro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.